Parece espinho, fazendo carinho Arranha as minhas costas, mas me dá berrinho É quem que me queima, me faz suar Parece espinho, fazendo carinho Arranha as minhas costas, mas me dá berrinho É quem que me queima, me faz suar Aperta, sufoca, me faz amar Ai que vontade de sumir, fugir daqui Te arranca de mim, não quero mais Me afogar desse amor Ai que vontade de sumir, fugir daqui Te arranca de mim, não quero mais Me afogar desse amor Ai que vontade de sumir Não quero mais Me afogar desse amor Que dá isso Tchau Tchau Tchau